Ninguém caminha só, nem mesmo Deus Compreende isso, meu amigo Tu és o que eu não sou, e eu sou o que não és A diferença faz o mundo como a noite e o dia Preto e branco, tristeza e alegria Riso e branco, não te desvalorizes por ser ou não ser Aceita-te como eu que vou ser És a chama para o mundo, ilumina-se És do outro lado para completar Reza boia para não te afogar Jamais, não há harmonia no sol Se você não sou És o brilho que traz a luz Eu sou cara e tu coroa Você dentro e eu sou fora És a força que me conduz Produz como a noite e o dia Preto e branco, tristeza e alegria Riso e branco, não te desvalorizes por ser ou não ser Aceita-te como o brilho que traz a luz Aceita-te como eu que vou ser És a chama para o mundo, ilumina-se És do outro lado para completar Coisa boia para não te afogar Jamais Estou contigo, estás comigo, estamos juntos Vem, aproveita o teu valor Você vai brilhar Você vai brilhar Você vai recuperar O que você perdeu O que você perdeu És a chama para o mundo, ilumina-se És o outro lado para completar Desapoiar para não te afogar É a chama para o mundo, ilumina-se Amém